Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, é em Giléu que vos fala! E vamos agora para mais uma competição aqui no multiplayer online da terceira temporada de Fall Guys Ultimate Lookout! Hoje com o traje de samurai, um traje em homenagem a Ghost of Tsushima, mentira, tem nada a ver com Ghost of Tsushima. Obviamente tem a ver, porque é um samurai. Eu já mostrei o ninja para vocês e agora estou mostrando o samurai. Esse samurai é em homenagem a G2 Sports, tanto que vocês viram que aparece o logo ali G2 na frente do samurai, na frente e atrás. E quando eu virei o samurai, vocês viram que na espada dele aparece escrito G2 Sports. É mais uma fantasia em homenagem àquela campanha que eu já falei para vocês, a campanha Battle of the Brands, a batalha das marcas. Essa campanha arrecadou 5 milhões, mais aliás, de 5 milhões de reais. Arrecadou 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. Você veja aí a cotação do dólar hoje e você vê quanto que os caras arrecadaram. Muito dinheiro, muito dinheiro que eles arrecadaram na Battle of the Brands. E aí eles lançaram, o pessoal de Fall Guys aí lançou várias skins em homenagem a esse evento. E legal que essas skins são baratas. No geral você paga uma coroa pela parte de cima e uma coroa pela parte de baixo. Estou eu aqui, único samurai? Deixa eu ver. Pô, outro dia eu joguei lotado de samurai. Só tinha samurai, mostrei para vocês, né? Só tinha samurai quando o samurai foi lançado. Agora acho que só tem eu. Não sei se tem outro samurai, não dá para eu ficar prestando atenção. Senão eu erro a rodinha aqui e eu me lasco. Vocês olhem aí, vocês prestem atenção para ver se tem mais algum samurai ou se eu sou o único samurai aqui. Sai para lá, quase que eu. Olha outro samurai aí pertinho de mim, que bacana. Já aproveita para deixar o seu like no vídeo. Você que gosta de Fall Guys, gosta dos vídeos aqui do canal, deixa o seu like. Inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho que eu vou arriscar. Eu vou arriscar, não arriscar. Eu vou arriscar a martelada aqui. E arrisquei muito bem, deu muito certo. Saí lá na frente, você top 20 aqui com certeza. Classificado, que beleza. Já aproveita aí para compartilhar o vídeo do canal também. Apoie o trabalho do canal. Não esqueça, tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica nele que você pode compartilhar na rede social que você quiser. Ou você pode copiar o link do vídeo. Manda no seu grupo de WhatsApp. Manda para os seus amigos aí para que eles possam conhecer aqui o trabalho do canal. Olha o Papai Noel atrasado, muita sacanagem, né? Quando você chega assim, atrasadinho, você passa a linha de chegada, mas você está atrás do último. E aí você não se classifica. Dá muita raiva. Tem mais um samurai ali que eu estou vendo, hein? Tem eu, mais um. Só dois samurais, né? Só eu e mais um. É, só tem eu e mais um samurai aqui representando a classe Ghost of Tsushima, que é um baita de um jogo. Tem uma série aqui no canal completa também. Vale a pena você acompanhar que eu falo de tudo no jogo sobre o período ali do Japão, o período do ataque dos mongóis. Muito legal. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Lascou agora, hein? Agora ficou difícil. Quando isso acontece, eu não sei se vocês perceberam, olha só, todas essas gangorras aqui, que eles chamam de gangorras, são gangorras, né? Plataformas, elas estão aqui na transversal, né? Elas estão assim na transversal. Estão 90 graus em relação ao caminho que eu estou fazendo. Lá na frente, as plataformas estão na longitudinal. Estão na direção que eu estou correndo. Quando isso acontece, aí o bicho pega. Porque, para que você possa pular para a plataforma seguinte, alguém tem que estar pesando a plataforma para trás. Ou você tem que ir para trás, só que aí se você vai para trás, o pessoal corre para frente e você não consegue passar. Você entendeu o que eu disse? Não. Está confuso mesmo. Mas você vai entender. Deixa a gente chegar ali da frente que você vai entender. Caramba, o pessoal levanta a plataforma demais. Isso que acontece, né? O pessoal está lá de um lado, levantando a plataforma. Não tem como eu alcançar. O pessoal vai cair. Eles estão levantando demais essa plataforma aí. Ai, meu Deus. Acho que não vai dar certo. Ah, escorreguei. Escorregou todo mundo. Todo mundo caiu. Todo mundo escorregandinho. Todo mundo se lascou. Caramba, eu não estou jogando bem nesse jogo aqui das gangorras. Geralmente, eu vou bem aqui. Só que agora vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. A próxima etapa. Vocês vão entender o que eu tentei explicar na próxima etapa. Reparem que está diferente. Geralmente, geralmente, essas plataformas, elas estão de lado, assim. Elas não estão retas, assim. Então, o que acontece? Nessa plataforma aqui, de boa, a plataforma rosa, o bicho pega. Porque, olha só, fica todo mundo querendo pular para a plataforma amarela. E aí, todo mundo faz peso. E a plataforma baixa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para trás. Eu tenho que ir para trás para fazer a ponta levantar. Só que eu vou para trás. Todo mundo corre para frente e pula. E aí, cai que droga. O pessoal pula, baixa a plataforma e eu não consigo pular. Então, você não considera que seja tudo muito coordenadinho. Para todo mundo conseguir passar. Só que o pessoal não vai se coordenar. Cada um está pensando no seu aqui. Aí, deu. Nossa, deu muito certo. Mas no limite ali. Deu muito certo. Caramba, meu Deus. Só 30 classificados. Corre, corre. Senão, não vai dar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou ser o último. O último classificado. Quase que eu não me classifiquei. Gente, eu não acredito. Eu fui muito mal dessa vez. Fui o último classificado. Olha o outro cara. O Kakodemon ali do Doom. Está ali do meu lado. É outro traje que eu também vou mostrar para vocês. Pretendo mostrar todos esses trajes legais, diferenciados. Eu pretendo mostrar para vocês. É que dá trabalho, né? Você tem que jogar, ganhar, conseguir as coroas. Não é fácil você conseguir esses trajes aí. Paredes mortais. Aqui é complicado. Você pode ir muito bem ou pode se lascar muito. Às vezes você entra numa muvuca aí. E como o meu lag... Porque eu estou no Brasil. O problema não é minha conexão. A minha conexão é ótima aqui. Minha conexão é rápida para caramba. O ping é baixíssimo. Só que eu estou no Brasil. O host está lá no quinto dos não sei das onde. Então o que acontece? O pessoal que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, está todo mundo bem. Com o ping baixo. Eu não. Não, estou com o ping alto. Então o que acontece? Na interação entre dois personagens, sempre eu saio perdendo. Eu nunca empurro um outro cara. É sempre o cara que me empurra. Então na hora que você está numa muvuca aqui para tentar subir num quadradinho, você se lasca. Porque você sempre sai perdendo. Então você tem que jogar na estratégia. Por exemplo, aqui. Olha só a complicação que já está aqui. Só que tem o pessoal empurrando esse outro bloco. Eu vou para o outro. Então deixa o pessoal brigar. Porque na briga, por causa do meu lag aqui, na briga eu não vou ganhar. Eu tenho que ganhar. É aquele negócio. Não adianta você chorar. A vida é difícil. A vida é difícil. Não adianta você chorar. Se eu não ganho na força, se eu não posso ser mais forte, então eu vou ser mais inteligente. Eu tenho que procurar onde eu posso ganhar. Eu tenho que procurar a zona de baixa pressão. Onde eu possa ir. Então se eu não ganho na força, eu vou ganhar na inteligência. Se eu não ganho na força nem na inteligência, eu vou ganhar na velocidade. Eu vou procurar onde eu posso ganhar. O que eu não posso fazer é ficar chorando. Ai meu Deus, o meu ping é alto, o meu lag é ruim. Não adianta. A vida é isso aí. Vou fazer o que? Ou eu me mudo para os Estados Unidos. Ou eu tento encontrar outra maneira para derrotar esses caras aqui. E no geral eu tenho me saído bem. Só 17 se classificam aqui. Olha só como eu... Nossa, não é que eu caio. Eu sou jogado. Eu saio rodopiando. Eu pareço um... Nossa senhora. Eu tive que pular muito rápido ali porque o Lazareno estava empurrando o negócio para o outro lado. E eu não ia alcançar. Eu tenho que fazer esse caminhãozinho. O caminho que eles tentam fazer, os caras são bestas. Eles não sabem que não dá para pular no que eles tentaram pular lá. Por isso que eu fiz o outro caminho. Eu dei a volta. Como eu falei, eu não ganho na força. Eu vou ganhar na inteligência. Eu tenho que procurar a zona de baixa pressão onde eu consigo avançar. Senão eu me lasco. Aê, 17 classificados. E o importante é que eu estou entre os 17 classificados. Olha o samurai. Parece muito Ghost of Tsushima. Claro, é um samurai. Tudo que for um samurai vai parecer Ghost of Tsushima. Não poderia ser diferente. 17 classificados para a próxima etapa. Penúltima etapa. Agora nós vamos para a penúltima etapa. São cinco desafios. Às vezes pode acontecer de ter seis desafios. O máximo que eu já vi aparecer. Nossa, saltos lendários. O máximo que eu já vi ter foram seis desafios. O mínimo que eu já vi ter foram três desafios. Nós estamos aqui agora no quarto desafio. E esse com certeza vai ser o penúltimo desafio. Porque aqui o jogo limita quantas pessoas ele quer que se classifique. Provavelmente serão dez. Vamos ver o que vai aparecer ali. Dez classificados. É, geralmente é isso aí. Dez classificados. Legal. Já tem um ali que eu posso pegar. Se ninguém me atrapalhar. Lá vai o lazarento já. Está vendo? Eu interajo com alguém. O cara me agarrando. Se lascou. Agarra aí o mané. Vamos lá na frente. Tentar pegar esse aqui também. Eu sou muito rápido. O malandrão. Aê, já passei por dois. O cara que tentou. O cara foi besta ali. Ele viu que eu saí na frente. O povo não quer. O cara não quer ele ganhar. Ele quer fazer o outro perder. Parece que é só brasileiro que está jogando aqui. Se o cara me larga e ele corre para o outro aro. Ele não pega aquele primeiro. Mas ele pega o segundo. Ele ia conseguir fazer um ponto pelo menos. Vamos passar aqui. Nossa, mano. Não é que eu passei na... Vocês viram? Não é que eu passei na frente do cara. Eu passei muito na frente do cara ali no arco. E o ponto contou para ele. Não contou para mim. É o lag que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo que é muito alto? Eu passei... Tem hora que você passa um pouco na frente do cara. Só que agora eu passei muito na frente do cara. E o ponto contou para ele. Então sobre o outro cara lá. Se ele lá... Se ele... Se ele corre para o segundo aro. Ele viu que eu já fui... Já fui primeiro. No primeiro aro. Ele já viu que eu estava na frente. Esquece aquele primeiro aro e vai para o segundo. Não. Em vez de ele ir para o segundo, ele quis me prejudicar. Ele quis me segurar. E aí ele se lascou. Porque eu peguei os dois aros. Então foi o fato de ele ser ganancioso. Foi que fez ele se lascar. Caraca, já peguei cinco aros. Se der para pegar esse aqui, eu já me classifico. E acho que dá para pegar. Peguei! Caraca, e olha só. Fui bem. Eu fui até rápido. E me classifiquei em sétimo. Só tem mais três vagas. Também provavelmente pessoas pegaram aros dourados. Aí o aro dourado vale cinco pontos. Aí fica fácil. Eu não peguei nenhum aro dourado. Mas estão vendo que o negócio é difícil. Olha lá. Oito. Oito já se classificaram. Tem só mais duas vagas. O pessoal tentando pegar. Todo mundo desesperado. Bom, para esse cara aí, o macaquinho, não tem jeito. Ou ele pega o aro dourado, ou não tem o que fazer. Porque o cara está com zero pontos. Ele tem que pegar o aro dourado e mais um. Não esquece. Você não se classifica não, macaquinho. Nem o um ponto ali. Nem o um pontinho. Ele conseguiu fazer. Nem o pontinho. Na hora que ele ia pular pelo aro, o tempo acabou. Ele se lascou. Legal. Treze não. São dez, hein? Isso. Dez classificados. Tem eu. Tem o ninja. Tem o dinossauro azul. Tem o super fall guy. Tem um com cabeça de bala. Que até agora, aquele traje ali, aquela fantasia, não apareceu para mim até agora. Eu não sei o que é aquilo ali, não. Parece uma bala, né? Eu não sei o que é. Parece uma munição. Passo em falso. Passo em falso com dez. Tá. Razoável. Vamos ver como é que eu me saio aqui no passo em falso. Falso. É um dos que eu jogo melhor. Passo em falso é um dos que eu jogo melhor. Eu tenho dificuldade, por exemplo, no rei da montanha. Mesmo assim, eu ganhei o último rei da montanha. Mostrei para vocês, hein? Eu ganhei. Mas passo em falso aqui. Para mim, o pior desses desafios aí que são os últimos, para mim o pior é o do pega-pega o rabinho lá. Que até parece que não está aparecendo mais. Porque o pessoal do jogo percebeu que ali o lag influencia demais. Então a pessoa que estiver com ping alto não vai ganhar ali nunca. E mesmo assim, eu já consegui ganhar naquele desafio. Ai, caramba, não caí na plataforma roxa. Não tem desafio que eu não tenha ganho aqui nesse jogo. Já ganhei em todos os desafios de final. Já consegui ganhar em todos. É, vamos tentar ir mais no pulinho aqui, mais moderadamente. Porque agora eu estou um pouquinho isolado aqui. Eu vou tentar ir para frente. Se aparecer alguém, eu vou para o lado. Todo mundo correndo, igual os mané. Em vez deles tentarem ficar aqui e se manter aqui em cima, pulando de boa. Não, um monte de mané que sai correndo. Tira a plataforma de todo mundo. Já tinha muita plataforma comida. O negócio era ficar pulando ali e torcer para o pessoal de cima cair pelos buracos. E cair lá embaixo. Olha lá, outro mané. Você viu que esse cara tentou me ferrar? Ele tentou cortar o caminho para mim ali. Ele tentou me... Olha ele lá. E ele correndo, igual besta, né? Ele está tentando me lascar aqui. E pior que conseguiu. Nossa, conseguiu demais. Caí ali por outra plataforma, me lasquei. Agora eu vou tentar me manter aqui o máximo que for possível. Não vai dar para ficar muito tempo aqui em cima. Porque já está acabando aqui os hexágonos. Já estou na última camada aqui, meu filho. Abaixo é só quick. É só nesse quick morango. Não tem muito o que fazer. Eu vou tentar me isolar um pouquinho aqui. Cortar esse caminho para ninguém vir para essa área. Tentar me isolar um pouco para tentar me manter. Porque ainda tem uma galera. Poucos foram eliminados. Então tem uma galera para cair. Deixa ele se matar. E vamos tentar matar esse caminho aqui também para o cara não vir para cá. Um já caiu. Olha o mané do dinossauro que me ferrou lá em cima. Agora ele... Você vê? Não é porque ele não sabe pular. Tem cara que não sabe jogar. Não sabe pular. Ele sabe. É que o cara foi besta mesmo. Foi falta de saber jogar. Ai, meu Deus. Errei, caramba. Ai, meu Deus. Perdi tudo. Ai, o outro... Nossa! Ganhei por um segundo. Por um segundo o cara caiu primeiro do que eu. Meu Deus. Achei que essa eu não ia ganhar. E vacilei. Eu dei um pulo para frente. Apertei três negócios ao mesmo tempo. Dava para eu ganhar de boa. Se eu tivesse pulado certinho. Mas no final das contas, os deuses me favoreceram hoje. E hoje eu consegui ter mais uma vitória. A vitória do samurai. Não poderia perder com o samurai em Fall Guys. Então é isso aí, meus amigos. Deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo. Deixa seu comentário que eu leio todos. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Fui. E hoje eu vou ficando por aqui.